Bom dia, bom dia, mais uma vez é um prazer falar com vocês na DBC. Realmente a gente está com uma expectativa positiva, até por ações do comerciante reverter o quadro pós-copa. A gente tem notícias do próprio comércio que as vendas no período da Copa do Mundo não atingiram as expectativas da época. Então a gente já percebeu que os comerciantes vêm fazendo promoções e eventos já para melhorar as vendas e agora o foco principal das vendas para o Natal. A expectativa é que o comércio venha atingir de 15% a 20% pelo menos de aumento nas suas vendas. E como é que está essa relação ao ano passado? Ao ano passado a expectativa é de positiva, de aumento. Não é o esperado, justamente por essa frustração, mas sempre a superação, sempre na época de fim do ano é de superação ano a ano. E em relação às vagas temporárias, como está a estimativa de contratação para esse final de ano? Isso, nós temos um histórico de 10% a 15% de efetivação, as contratações sempre em torno de 500 a 600 pessoas temporárias em São Carlos. Só em 2009 que nós tivemos um superávit ainda maior, foi quase 25% de contratações dos temporários, mas porque a gente vinha de um histórico de queda, de recessão em 2008 do desemprego e foi recuperado em 2009. Então a média São Carlos sempre foi de 10% a 15% de efetivação em janeiro dos trabalhadores temporários contratados em novembro e dezembro. E é uma média grande? As pessoas que são contratadas temporariamente e acabam efetivadas? Sim, é uma expectativa boa, até porque geralmente são o primeiro emprego, jovens no seu primeiro emprego, que acabam conquistando uma vaga no comércio, acabam conquistando uma vaga inclusive no mercado de trabalho, melhor dizendo. Então é uma expectativa boa de crescimento, todo ano a gente tem essa expectativa positiva.